Olá, seja bem-vindo ao Top 10 Cartas de Senhor dos Anéis, Contos de Terra-Média para Commander. Como de praxe, o Top 10 para Commander aqui do Fazendo Nerdice não é baseado em Power Level. A carta número 1 não é a carta mais poderosa desse Top 10. Eu faço esse meu Top 10 baseado em quanto a carta é genericamente boa. Por que isso, Elba? Ué, é simples. Se você tem um deck de dragão, você vai olhar se tem dragão na coleção, você vai olhar se tem carta que interage com dragão. Se você tem um deck de elfo, você vai olhar os elfos. Se você tem um deck de, sei lá, mano, se tem um deck de comida, você vai olhar as cartas que interagem com comida. Tem bastante também. Mas, se você tá querendo montar um deck, tá começando agora, se você ainda, se o seu deck tem uma estratégia meio maluca na sua cabeça, quais são as cartas que são genericamente boas? Se você vai comprar carta de presente, se você vai... Olha essa, eu acho que o mais fácil é se você ainda vai montar um deck, quais são as cartas mais genericamente boas? Esse é o mote do meu Top 10. Então, uma carta que é muito forte em um deck específico, ela vai estar abaixo de uma carta que nem é tão forte assim, mas joga em todo o deck. O que eu reconheço que isso faz com que terrenos e artefatos fiquem mais alto no meu Top 10, porque são cartas mais fáceis de encaixar em qualquer deck. Mas, dessa vez, dessa vez não aconteceu tão assim, né? E esse vídeo é um oferecimento da Liga Magic, o maior portal nacional, não só nacional, da América do Sul de Card Games. No mês de junho é o aniversário da Liga, então, além do sorteio de 40 gift bundles de Senhor dos Anéis, eles também vão sortear um Playstation 5. Pra participar, muito simples, a cara a 100 reais em compras na Liga Magic, você ganha um cupom pra participar de todo o sorteio. Se você colocar o código promocional ELBA, você ganha, ao invés disso, o dobro da quantidade de cupons que normalmente ganharia. Então, agora, Top 10 explicado, jabá-jabado, vamos pro Top 10. Uma coisa que eu já falei semana passada. Apesar de Conta da Terra-média ser uma coleção que vale no Modern e no Legacy, essa coleção tá muito mais forte pra Commander do que pra Modern e Legacy. O Gui, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que o Isas fez bem em fazer isso, então, de parabéns, parabéns pra eles. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito específico, sabe? Por exemplo, eu, pessoalmente, eu gostei muito do Aragorn novo de 4 cores. Eu achei uma carta muito legal, eu achei um comandante muito divertido, eu achei que dá pra incluir ele num deck de 5 cores, tipo um Jodá, tá ligado? Ou uma Cizáia, algum que se importe com uma área de cores, e aí a coisa vai ficar legal. Mas ainda é muito específico. Ele é um comandante de 4 cores. Você agora tem duas opções de comandante de 4 cores sem preto. Ah não, 3. Tem um Omnath também, né? Então, é muito, muito específico. Se o critério pro meu top 10 é genericidade, não tem como isso entrar. Eu também achei que Senhor dos Anéis tem muita, assim, pra quem faz deck de comida, pra quem tem deck de Jirome, ou qualquer deck baseado em comida, Senhor dos Anéis foi um adianto. E também tem um monte de comandante interessante pra lidar com comida. Mas comida também, assim, eu posso te enganar, talvez no seu grupo seja diferente, mas no meu convívio social, comida não é exatamente uma estratégia muito popular, muito comum de se ver, né? Então, fica de fora. Até estratégias mais comuns, tipo, elfo. Puta, tribal de elfo. Tribal de elfo é comum pra caramba. Tribal de elfo. Tribal de elfo, porra. Todo mundo tem tribal de elfo. Mas em Senhor dos Anéis os elfos são azuis, né? Porque tem aquela coisa do Tolkien que os elfos são os buscadores, os detentores do conhecimento e tal. Então, os elfos são azuis, focado em Skry. E Skry também não é uma estratégia muito comum. E aí tem uma porrada de criatura lendária, tipo, nossa, deu branco agora o nome daquele kraken que entra em jogo com nove marcadores de atotoamento. Eu achei ele super legal. Eu achei ele um comandante super interessante. que a gente tava fazendo um tribal de tentáculos. De novo, é uma estratégia super específica. O Gloin também é legal. É estratégia super específica. Tem um monte de criatura lendária muito legal pra uma estratégia específica. E então, isso fez com que fosse um tanto... Foi mais difícil do que eu esperava. Quando eu tava olhando a coleção de começo, eu falei, nossa, mano, essa coleção tá do peru. Essa coleção tá um pipoco. Nossa, como essa coleção... É boa pra commander. Mas ela é boa pra fazer commander nas coisas que ela quer que você faça. Assim, seguir o beabá. Na hora de fazer um negócio muito variado, se for pra encaixar ela nas outras cartas, na coleção que você já tem, ela não tá particularmente melhor do que uma coleção qualquer não, viu? Ah, lembrei do teu exemplo. A Xelob, a Aranha Lendária. Nossa, eu tô há um tempão. A Isis tá há um tempão. Desde Somos Ministrade, que a Isis quer fazer um tribal de aranhas. Finalmente um comandante realmente bom. É, pois é, mas cartas só é bom pra fazer um tribal de aranhas. As cartas são legais, mas não são genéricas. Então, eu recomendo fortemente, especialmente se você é fã de Senhor dos Anéis, não entenda esse top 10 como eu dizendo que só essas cartas jogam. Não, não, não. Eu tenho, sei lá, 5 anos de histórico fazendo top 10 baseado em genericidade. Eu não queria mudar isso agora. Mas deixo aqui um asterisco bem grande que essa minha obrigação autoimposta de fazer o top 10 baseado em genericidade me fez não colocar nessa lista um monte de lenda super legal, um monte de cartas super bacana que só funciona pra uma ou outra estratégia específica. Agora sim, vamos começar o top 10. Número 10. O Anel vai para o Sul. É um feitiço de 4 mana. O Anel tenta você. Depois você revela a carta do topo do seu deck até achar X terrenos, sendo X o número de criaturas lendárias que você tem. Coloca aquelas cartas em jogo viradas e o resto no fundo do seu deck. Essa carta, ela só é boa pra deck de lendas. Eu sei, eu sei. Eu acabei de falar que eu não queria fazer estratégia específica. Mas acontece que Tribal de Lendas não é exatamente novidade. É uma estratégia mais ou menos popular. E esse Anel vai para o Sul é uma carta bastante forte pro Tribal de Lendas. Você percebe que ele não fala terrenos básicos. Ele fala terrenos. E são pouquíssimas as cartas que te permitem pegar terrenos, independente de ser básico ou não do seu deck, e colocar em jogo. Ah, mas talvez ele pegue terreno básico se tiver no topo do meu deck. É verdade, talvez pegue. E talvez não pegue também. Se você tiver assim, o seu deck vai ter uma criatura lendária que é o Comandante. Eu sei, eu sei. Não vai inventar moda de você querer fazer um deck com plano em alta de Comandante e querer ser diferentão, ok? Normal, a maioria dos decks vai ter pelo menos uma criatura lendária, que é o Comandante. Não é difícil você ter mais alguma. E se eu fizer o Anel e vai para o Sul com duas criaturas lendárias na mesa, ele já está legal. Porque eu vou pegar os dois primeiros terrenos no topo do meu deck, pô, se for um Tribal de Lendas, e aí eu tiver três, quatro, imagina, com quatro criaturas lendárias, quatro humanas eu vou pegar os quatro primeiros terrenos no meu deck, independente de ser básico, não básico, ter tipo, não ter tipo, o que quer que seja, e bota em jogo virado. Como um plus a mais, ainda está ganhando a Tentação do Anel. O que me incomoda profundamente o fato de ser uma coisa 100% boa, 100% do tempo. Mas essas são as regras que nós temos, não é? Número 9. Reforjar. Um encantamento de três humanas, tem dois cocairinhos, um branco. Quando ela entra no campo de batalha, volta um equipamento do cemitério para o jogo. Durante o seu turno, você pode equipar como se fosse uma extra instantânea, e ao invés de pagar o custo de equipar pela primeira vez no turno, você paga zero. A primeira vez que você equipar um equipamento em cada turno, você só paga zero. eu sei, essa também só serve em deck que tem equipamento. Eu sei, eu sei. Desculpa, desculpa, mas Voltron é bem popular, deck de equipamento é bem popular, e ainda estamos na nona posição, né? Eu acho que nenhuma das outras subindo aqui, ok, todas as outras subindo aqui, ainda depende de estratégia específica, não tem nenhuma carta genericamente boa na coleção, mas eu acho que essas duas que precisam de deck montado específico estão muito bem na nona e oitava posição. Reforjar é amigo de deck Voltron, isso eu já falei, deck de equipamento é óbvio, mas é uma mistura de várias coisas. É um auxílio de cigarda como que custa dois a mais, é verdade, e que não equipa de graça quando o equipamento entra em jogo, mas equipa de graça, só a primeira equipada do turno, permite que você equipe como truque de combate quando você está atacando, e esse efeitinho de dar uma reanimada em equipamento, ó, perfeito. Eu jogando de equipamentos, eu já tive muita vontade de usar, não é, espadeiro de Tajinar, procura do cemitério, tem um bicho de, acho que é de quinta aurora, que é sete mana, quando entra em jogo, volta o equipamento do cemitério para o jogo, e eu sempre gostei dele, porque, olha essa, em deck de equipamento, quando o oponente quebra o seu equipamento, ele fica, nossa, ufa, consegui, e em deck Voltron, eu geralmente não quero gastar espaço com carta, que só o que ela faz é voltar equipamento do cemitério para o jogo, porque às vezes eu não preciso voltar equipamento do cemitério para o jogo, essa reforjar, ela alcança um equilíbrio interessante, que apesar dela custar mais mana que o auxílio de Cigarda, as três habilidades delas são relevantes, a primeira, de voltar o equipamento do cemitério para o jogo, acaba sendo a menos relevante, mas ao mesmo tempo, num late game, pode ser relevantíssima, número oito, Gandalf o Branco, cinco mana, quatro, cinco, lampejo, você pode jogar máscaras lendárias e artefatos como se tivesse lampejo, e panarmônico para artefatos e lendárias, para quem não sabe o que é um panarmônico, toda vez que uma lendária ou artefato entre em jogo, se isso fosse fazer uma habilidade desencadear, desencadeia aquela habilidade duas vezes, agora a gente já está entrando mais no nível do genérico, porque ele podia só dizer que suas máscaras históricas têm lampejo, eu não entendi porque ele não quer que sagas tenham lampejo, pô, dar flash no branco, isso não é azul, no branco, dar flash para máscaras lendárias de artefato já é por si só relevante, ele é útil então em deck Voltron, porque ele vai dar flash para os equipamentos, ele vai ser útil em qualquer deck de artefato, por motivóbio, talvez uma charum, talvez uma breia, talvez qualquer deck pesado em artefato, e também continua servindo em deck tribal de lendária, afinal de contas ele também, além dos artefatos e dá flash para todas as pedras de mana, ele também está dando flash para todas as suas criaturas lendárias, todos os seus polenautas que são lendários, e eu sempre acho que sagas são lendárias, mas elas não são, então ele não pega as sagas, junta isso com o fato, olha, se eu consigo ver claramente um Gandalf o branco num deck de Elestinorne Mãe das Máquinas, aquela que tranca as habilidades encadeadas dos seus oponentes e duplica as suas, porque aí com o Gandalf você vai, Gandalf e Elestinorne, você triplica seus efeitos quando entra em jogo, e pô, ah, mas é só com o artefato e permanente lendária, sim, você monta o seu deck levando isso em consideração, tudo bem, a pena que ele não interaja com o Oblivion Ring como a Elestinorne faz, mas ainda é, ele tem um corpo bem justo, bem honesto, 5 mana, 4, 5, ele está bem ok, ele próprio ter lampejo faz com que ele apareça no meio do combate resolvendo as coisas, e ele, eu consigo vê-lo como comandante num deck de artefatos lendárias, ou simplesmente entrando como uma das 99 em qualquer tribal de lendárias e qualquer deck que seja pesado em artefatos, qualquer, sei lá, deck de equipamento Boros, bota o Gandalf, acabou de ganhar de ganhar lampejo em todos os equipamentos e tem um monte de criatura lendária que vai entrar no deck de equipamento só por serem elas, então gostei bastante e acho que tem sim bastante espaço para ele ver jogo. Número 7, Última Marcha dos Entes, 8 mana, sendo 2 verdes, é um feitiço, esta mágica não pode ser anulada, você compra cartas igual a maior resistência dentre as suas criaturas e depois coloca qualquer número de criaturas da sua mão no campo de batalha, o fato dela não poder ser anulada dar um talent, dar todo um gostinho de quero mais nessa mágica, é claro que ela é melhor em um deck que tem um monte de bichinhos e eu sinto que a gente vai ver essa noção de que, ah não, essa carta é boa, se tem um monte de deck, em deck que tem um monte de bichinhos, vai perdurar bastante nesse vídeo, podem se acostumar, fiquem confortáveis com isso. A razão pela estar em 7ª posição é porque em 8 mana, assim, se você, pra você chegar em 8 mana, você vai ter que ter ramp, se você tem um deck de elfos, provavelmente a maior resistência das suas criaturas não é muita coisa, vai ser, sei lá, 4 ou 5, e olhe, olhe, se você tem um deck pra realmente, então, você tem que ter um deck que consegue gerar muito mana e que também tem a bicha com bundão. Bom, marcha dos entes, né, em um deck de entes, essa carta vai ser muito boa, você tem um monte de mana, porque entes geram mana, acelera a floresta, vira a floresta, faz mana pra caramba, e tem a galera 4 barra 10, 2 barra 7, 2 barra 9, todos os popozudo, mas não só em deck de ente, num deck de dragões, por exemplo, essa carta é bem honesta, porque, pô, imagina, num deck de dragão, você faz a última marcha dos entes, você compra, tudo bem, compra 5 ou 6 cartas, apenas, e aí você coloca 3 ou 4 dragões da sua mão em jogo, aquele dragão brabo de 8 mana, é, é, é uma jogada grossa, ainda mais com o fato de que ela não pode ser anulada, é bastante relevante, se você, eu acho pouco provável que alguém jogue com um deck de Eldrazi com verde, mas, pode ser também Eldrazi, esse é outro que você consegue, comprar um monte, 7 cartas, 8 cartas, e baixar, pô, qualquer quantidade de criaturas da sua mão, é criatura pra caramba, tá ligado? Se você, o triste dessa carta é que ela não serve pra você voltar do Board Wipe, porque depois do Board Wipe você não tem bicho na mesa, mas, é uma carta que eu achei bastante interessante, você, não precisa torcer pra comprar a carta, se você, se eu já tenho as criaturas na minha mão, já tô com 3, 4 bichos roubados na minha mão, eu posso jogar a Ultima Marche dos Entes só pra fazê-los, e dependendo de qual for o meu deck, isso pode ser o bastante, pode ser isso, eu posso não ter nenhuma criatura na mesa, aí eu faço, tô com a mão cheia, nenhuma criatura na mesa, 8 humano na Ultima Marche dos Entes, vou comprar 0 cartas, e agora vou colocar as criaturas da minha mão em jogo, se eu faço 4 criaturas de custo 3, a mágica já saiu mais barato que as criaturas, então, é uma carta, é um efeito poderoso, é um efeito escandaloso, é um efeito que pode virar o jogo, mas é 8 mana, 8 mana é foda, pelo menos não pode ser anulado, então eu coloco a Ultima Marche dos Entes, eu tenho medo de dizer que ela é tipo o Vigor Primal, Vigor Primal, aquelas 10 manas que você revela o tool supermanente e põe em jogo, não tá no mesmo nível, essa aí acaba o jogo se resolver, mas a Ultima Marche dos Entes, apesar de ser menos poderosa, o fato dela não tomar counter, é realmente relevante em qualquer mágica de 8 mana. Número 6, Obaurog, Ruína de Durin, 7 mana, 7 e 5, ímpeto, ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada permanente sacrificado nesse turno, ele só pode ser bloqueado por criaturas lendárias e quando ele morre, você destrói a criatura ou artefato alvo que um oponente controla. Olhando agora, talvez eu pudesse ter trocado de posição ele com a Ultima Marche dos Entes, porque você tem que montar um deck mais específico para ele, você tem que ter feitos de sacrifício, mas em preto e vermelho não é exatamente difícil você sacrificar coisas, não é verdade? Eu olho para esse Obaurog e ele é um dos comandantes que eu mais gostei na coleção, porque se eu faço um Sangue dos Inocentes, aí eu sacrifico uma coisa, você sacrifica um, ele já custa 4 a menos. Eu posso fazer aquele Raiva não, não, Raiva Maldição do Jogador Alvo. Tem uma de 1 mana vermelho que cada jogador sacrifica um permanente. Beleza, cara, eu faço 1 mana vermelho que cada jogador sacrifica um permanente, mas 3 mana eu faço o Balrog. eu faço uma Barganha de Sangue, cada jogador sacrifica 12 criaturas. Se eu não tiver nenhuma criatura na mesa e os meus oponentes tem, já fiz o Balrog por 2 mana, né? E essa redução de custo impacta sim na taxa de comandante. Se eu já fiz o Balrog, ele já morreu, agora ele vai custar 9 mana ao invés de 7. Tudo bem, eu faço minha Barganha em Sangue, todo mundo sacrifica 2 bichos, ele vai custar 9 menos 6,3. Você primeiro aumenta os custos, depois você reduz os custos. Então, assim, ele é um comandante bem legal. Tá, mas Elba, comandante bem legal, você falou que tem vários na coleção. É que ele não é só um comandante, né? Deque preto e vermelho de sacrifício não é exatamente raro ou incomum. E preste atenção, uma coisa é você montar um deck baseado em fazer todo mundo sacrificar. Mas, percebe que se eu sacrifico 3 tesouros, ele já custa 4 mana? Então, tá aqui na minha mesa, meu deck de próspera aqui, bem verão. Tenho aqui meus tesouros, aí eu sacrifiquei 4 tesouros. Olha só, com os 4 mana que eu fiz sacrificar 4 tesouros, eu faço o Balrog de minha mão e sobrou 1 mana ainda. Interessante, hein? Ele é um bichão vermelho e preto, muito fácil de encaixar em decks vermelho e preto, porque ele só quer que alguém sacrifique algo. É outra, um 7-5 ímpeto, quase imbloqueável, ele vai ser bloqueado por comandante, considerando que ele bate 7, ele mata a maioria dos comandantes e quando ele morre, destrói criatura ou artefato alvo. Se liga, no mundo em que o Balrog é o seu comandante, você faz uma barganha de sangue, Balrog, ah, mas aí você pagou 4 mana pela barganha de sangue? É comanda, meu anjo, você tem mana. Quer saber? Vamos facilitar, você estoura aqui, 4 tesouros, faz o Balrog, bate em alguém, o Caba vai ter que bloquear com o seu comandante, e aí quando, ele vai bloquear com o seu comandante para matar o Balrog, no fim de que é um dragão lendário, um Fractius, todo equipado, todo cheio de coisa, bloqueia, mato o Balrog, ok, agora eu mato mais um. Ele é muito fácil de você limpar a mesa tendo um deck baseado nele, e mesmo que o deck não seja baseado nele, ele é só uma máquina de porrada, é um, é que ele ser comandante, eu acho que ele é melhor como comandante porque ele mata alguém em 3 porradas, ele bate 7, 21 danos do comandante e acabou, mas mesmo saindo disso, porra bicho, bati com o meu Balrog, ai tá bom, bloqueio com a Grissa, que tem toque, ela é lendária, tem toque mortífero e tem iniciativa, matei o Balrog, tá bom, eu mato alguma coisa, pode ser sua, pode ser de alguém, é uma remoção fácil de artefato e criatura, eu gostei bastante, não tem muito o que dizer, ruim de bloquear, mata alguma coisa, assim, provavelmente ele mata alguma coisa quando ele for bloqueado porque ele bate 7, mas mata mais alguma coisa quando ele morrer, e com efeito de redução de custo, assim, gostei, gostei pra boné, é um raro bicho que eu acho que se colocássemos, eu ia falar, se ele tivesse atropelado nativamente, ia ficar exagerado, mas ai ao mesmo tempo eu olhei pra cara dele e falei, nossa é verdade né, bota uma onagnata nele, pra que ele bata 10 barra 5, atropelar, com ímpeto, só podendo ser bloqueado por criaturas lendárias, porra, bota qualquer espada de coisa e treco nele, porra, é um bicho fácil de bater, e, que também não é tão bom assim de matar, número 5, golpe fatídico de Isildur, e eu reconheço que talvez eu esteja mais enfatuado com essa carta do que ela realmente é boa, mas eu fiquei muito feliz com ela, é uma máscara instantânea lendária de 4 humanas, pra quem não lembra, lá da época de dominária, você só pode jogar uma máscara lendária, uma máscara instantânea lendária, se você controlar alguma criatura lendária ou algum planinalto lendário, você destrói a criatura alvo, e se o controlador daquela criatura tiver mais de 4 cartas na mão, ele exila o resto, ele escolhe 4 cartas da mão dele e exila o resto, 4 humanas pra matar uma criatura não é exatamente um negocião do século, não é? Nossa! Agora sim! Tirem espada em aradas do deck, vamos colocar golpe fatídico de Isildur. Não, não é isso. Mas é que não é 4 humanas pra matar um bicho só, né? Não é só 4 humanas mata um bicho, é 4 humanas mata um bicho e arranca a mão do dono. Perceba que não é nem se a criatura for destruída o cara exila a mão inteira menos 4. Você pode jogar isso numa criatura com o indestrutível e aí ela beleza, tô legal. Ah não, tô aqui com o meu Nezahal indestrutível e 9 cartas na mão. Tadinho! É a combinação das cores. Normalmente eu não gosto de spot removal em commander justamente porque eu gasto uma carta pra tirar uma carta sua e tem mais 2 oponentes não perderam nada mas com o golpe fatídico de Zildur eu consigo gastar uma carta pra tirar 4 cartas suas 1 criatura da mesa e 3 da mão. Isso aqui contra a galera de azul contra a galera de UW contra jogador de controle contra qualquer um que tá comprando um monte de carta Ah é, mas se o cara tem um monte de carta na mão é claro que ele tem um counter né mano? Não, não é claro porque verde enche a mão pra caramba aí o maluco tá lá com aquele bem maior comprando carta que nem doido tá com 10 cartas na mão e aí golpe fatídico ou então o cara tá de nossa imagina que triste o cara tá fazendo firuliros com lenditex e prateleira de pergaminhos pra ter várias cartas na mão mesmo jogando de monowite falou golpe fatídico o cara tá o cara tá fazendo o maluco meteu a famosa roda da fortuna passei ou roda do infortúnio passei qualquer efeito que todo mundo descartou a mão e comprou 7 aí você fala aí Zildur você tá pronto mano é muito fácil de é muita porrada por só 4 humanas ao mesmo tempo que 4 humanas não é barato pra você matar uma criatura alvo também não é nenhum absurdo tá ligado a galera usa o chupacabra que custa 4 humanas usa a surra de ragra que custa 4 humanas é carinho mas é um carinho pagável se você subitamente exilar uma se você exilar uma carta na mão do sujeito concordo que tá fraquinho mas pô mano se você tirar duas, três cartas na mão do do dono da criatura hum ficou salgado e aí eu reconheço que eu posso estar muito enfatuado com a carta eu achei muito maneira a carta muito legal a carta eu gosto eu gosto do conceito das mágicas instantâneas lendárias eu achei bacana eu achei que vai ser divertido jogar com essa carta mas é indiscutível que ela é fácil de colocar em qualquer deck você só precisa estar jogando de preto e ter uma criatura lendária número 4 portas de durim 5 mana sendo um vermelho e um verde um artefato lendário toda vez que você ataca você usa evidência 2 daí você revela o topo do seu deck se for uma criatura você coloca em jogo virado e atacando se fosse só estava bom mas não se preocupe até o seu próximo turno aquela criatura ganha atropelar se você tiver um anão e ganha resistência a magia se você controlar um elfo podia tirar qualquer uma das partes da carta e ela seria boa o suficiente se ela não desse evidência 2 era boa o suficiente se fosse só tipo quando você ataca revela o topo se for bicho põe em jogo virado e atacando já seria bom ah não é toda vez que você ataca suas criaturas ganham podia tirar podia tirar a parte de que ganha atropelar se você tiver um anão e rexproof se tiver um elfo e ainda assim seria boa mas é o pacote completo não é quando você ataca com muitas criaturas não é quando você ataca múltiplos oponentes não é quando você ataca com criatura lendária atacou meu anjo você atacou tá atacando beleza então faz o serviço aí você vai olhar as duas do topo aí você tá jogando de vermelho e verde né pô tá de vermelho e verde bicho você vai achar uma criatura no topo você vai e aí ela vai entrar em jogo atacando aí eu ainda vou dar risada não pô mas quem que vai ter anão no deck e se meu deck não for tribal de elfo bota um colosso camaleão na mesa que ele vai ter atropelar e rexproof até seu próximo turno problema resolvido e que não tenha ignora completamente ignore a cláusula de se você tiver anão e se você tiver elfo bati aqui com o arvore do driad vou fazer evidência 2 vou pegar um colosso de aço nefasto do topo do meu deck e colocar em jogo virado atacando ups vou pegar um eudrazi do topo do meu deck e vou colocar virado atacando você junta isso com que tal juntar isso com o grimório silvestre pra arrumar o topo ou a astúcia de me rir qualquer paradinha pra você já dar uma noção do que vai estar vindo pelo topo talvez o pior que nem precisa tanto porque ele já dá evidência 2 eu podia falar que ah não é legal porque combina coisa pra olhar o topo as portas já dão evidência 2 nem tem muito o que falar sobre isso a única situação em que essa carta é ruim é se você tiver com um deck sem bicho e eu sei que existe deck sem bicho mas normalmente esses decks não são vermelhos e verdes você pode ter um tribal de dragão de de era camigal que era um tribal de dragão vermelho e verde finge que seja pode ser pode ser ou era D&D pouco importa você pode ser um tribal de dragão você pode fazer o deck de lobisomem você pode fazer o deck de de qualquer coisa cara se o deck ataca e tem um monte de bicho a porta de durinho vai te fazer bicho de graça todo turno número 3 trombeta da marca por dois manas em colores é um artefato lendário que toda vez que duas ou mais criaturas que você controla atacam um jogador você olha as 5 cartas do topo do seu deck revela uma criatura dentre essas 5 e coloca na sua mão o resto você coloca no fundo do deck em ordem aleatória repare preste atenção não é quando duas criaturas suas causam dano de combate um jogador é quando elas atacam um jogador então se eu tenho ataca você com 2 2 criaturinha 2 soldado 2 tritão 2 goblin 2 elfo 2 o que é que seja eu vou olhar as 5 do topo revelar uma criatura e colocar na minha mão agora se eu tenho um monte de criatura pra te bater com duas ou mais criaturas provavelmente eu vou encontrar outra criatura dentro das 5 do topo talvez não mas provavelmente vai e aí entra a coisa que é a beleza ele não fala ele sequer se dá o trabalho de falar a criatura não ficha então olha que engraçado se eu tenho 6 criaturas 2 eu ataco você duas eu ataco ele e duas eu ataco ela sabe o que eu vou fazer eu vou olhar as 5 do topo pegar uma e botar na mão depois eu vou olhar mais 5 pegar mais uma e botar na mão depois eu vou olhar mais 5 pegar uma e botar na mão essa é uma das melhores cartas de compra pra deck de bichinho que eu já vi isso entra em deck de fractius em deck de elfo em deck de goblin em deck de tritão em deck de zumbi em deck de ficha em deck de em deck de qualquer coisa que faça uma grande quantidade de criaturinha porque é claro eu tô falando aqui não porque se eu tiver 6 criaturas eu compro 3 cartas mas não preciso que seja um deck que seja um deck honesto que eu faça sei lá meu tribal de demônio e eu tenho 2 bichos com os meus 2 bichos eu ataco em você eu ataco eu compro uma carta quase de graça o custo de oportunidade é nulo eu já planejava atacar se é um deck de bicho que bate e que tem mais criaturas e assim eu tô falando bastante de deck tribal porque são eu acho que são os mais garantidos de você tanto ter várias criaturas na mesa quanto você ter várias criaturas no deck mas também pode ter um hate bears um gadok tig tá ligado qualquer deck de um monte de criaturinha a trombeta da marca funciona é um custo de oportunidade muito baixo você atacar com duas criaturas pra você pegar uma criatura entre as 5 do topo nossa ela só não funciona em deck de voltron em deck de control em deck que não bate mas em deck de encher mesa de bichinho bater é uma máquina em qualquer um deles número 2 colete de mithril é um artefato lendário um equipamento que por 3 manas ele tem flash ele é indestrutível quando entra em jogo você equipa ele na criatura lendária alvo que você controla e a criatura equipada fica indestrutível o custo de equipá-lo normalmente também é 3 quem é placa de aço negro foi pro beleléu aquela armadura de aço negro que é 3 baixadores pra equipar nossa ele tem flash e equipe de graça quando entra em jogo isso é basicamente um counter pra proteger seu comandante em qualquer cor isso é um truque de combate em qualquer cor assim eu tava tendo essa discussão hoje que alguns comandantes que são que obviamente vão ser removidos não vale a pena você querer colocar grevas fraiscantes pra proteger porque você vai equipar a greva e em resposta você equipar a greva o oponente vai matar seu comandante e fica lero lero o colete de mithril não sofre com isso né o colete de mithril você o caba vai matar seu comandante em resposta paga o 3 manda ele não morre mais o caba bloqueou seu comandante e cresceu o bicho dele o colete de mithril não morre mais é tipo é assim a armadura de aço negro ela é um equipamento que vê jogo porque ela é boa você dar indestrutível pro seu comandante é uma coisa boa o colete de mithril é simplesmente melhor do que isso a armadura é 3 pra baixar 2 pra equipar o colete é 3 pra baixar com lampejo e equipe de graça desculpa ficar ser rápido assim mas nem tem o que falar é óbvio ele é ele é pega uma carta que já joga e aí fizeram a versão melhor dela número 1 alvorecer de uma nova era um encantamento por 2 mana que entra em jogo com um marcador de esperança pra cada criatura que você controla no fim do seu turno você tira um marcador de esperança e compra um card em seguida se não tiver mais nenhum marcador de esperança você sacrifica o alvorecer de uma nova era e ganha 4 pontos de vida essa carta é a arena frexiana do branco mas Elba você falou que não era pro power level que o top 10 era pro então eu sei eu sei é que branco o deck branco tem uma facilidade carta que compra carta no branco branco é uma das cores populares as pessoas jogam de branco não é dizer que a galera não joga mais de branco no commander e branco historicamente tem problema em comprar carta e nas últimas coleções eles tem lançado cartas pra fazer branco comprar mais carta tem a cota do contrabandista tem o mapa do arqueomante tem o mangara novo os caras estão fazendo o branco comprar carta nenhum delas é tão bom quanto ao vostro de nova era branco é junto com verde é a cor de bichinho em grande quantidade junto com verde é a cor de token junto com verde é a cor de tribal em quantidade não em qualidade e isso não se importa com o tipo de de criatura bicho se é você de nova era é só quantidade de criatura que você controla que seja 5 ou 6 que você tenha nem estou falando do cara que está jogando um leque de token que tem 30 bichos na mesa e vai comprando vai comprar carta daqui até o dia de edição nunca você pode ter 5 ou 6 cartas 5 ou 6 bichos na mesa 4 ou 5 bichos na mesa isso é um encantamento de 2 mana cabra e não é na manutenção do outro turno que você vai comprar carta já é no fim desse turno agora não entendam mal alvorecer de uma nova era é a versão branca da arena frexiana é um encantamento de custo baixo que vai entrar em todo o deck porque todo o deck tem bichinho tecnicamente tem deck branco de control que vai ter pouca criatura mas não até deck de control branco ele vai usar magistrado de dreneth vai usar palace jailer vai usar a talia a outra talia o deck branco controla com criatura isso é o quanto cheio de criatura o branco é então assim é uma carta que vai entrar em absolutamente todo o deck branco eu não consigo ver um deck em que ela não vale a pena você vai comprando carta você vai comprar 3, 4 cartas por 2 mana ai que demora é pois é tipo uma 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 ou um dark confidante ou um arquivo de olhar marrete sabe encantamentos que você compra carta todo turno são muito muito bons e eu fiquei sem palavras em ver claramente a Weezer desencanou dessa ideia de que branco não compra carta porque agora vai comprando porra alvorecer de uma nova era com confinamento solitário é isso aí irmão quantos turnos eu tenho de tempo sobrando aqui agora vamos ver a carta é estupidamente boa eu não consigo imaginar um deck branco em que ela não entre e sei lá eu comecei a falar e não terminei mesmo que ela só compre 3, 4 ou 5 cartas é as pessoas também destroem a arena ferexiana sabe geralmente os oponentes não vão deixar você comprando carta como se fosse um maluco pessoal esse foi o top 10 eu espero que todos tenham curtido se você gostou deixe seu joinha se você não gostou deixe seu desjoinha dúvidas, opiniões comentários, mudanças se você quer sugerir mudanças eu fico feliz eu gosto de ver quando a galera sugere não eu acho que essa carta era melhor do que essa carta eu só peço que isso é um top 10 não adianta você falar não tinha que entrar essa carta e essa carta e essa carta são só 10 então pra você colocar mais carta você tem que tirar a carta e aí vamos fazer uma brincadeirinha fala também que posição você colocaria cartas no deck isso ficou claro mas eu percebi agora o que eu esqueci de falar no começo do vídeo nesse top 10 eu só considerei Senhor dos Anéis Contos da Terra Média a edição LTR a que está escrito LTR no canto inferior esquerdo das cartas eu não estou considerando as cartas dos decks de Commander pré-construídos a análise dos decks de Commander pré-construídos eu vou analisar semana que vem então não adianta querer colocar essas cartas nesse top 10 também que não vai dar certo espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau Olá lendo os comentários aqui do meu vídeo das piores cartas boas de seus anéis para Commander o Luiz Felipe Serpa da Silva disse que seria incrível um hora do mesão com os decks de seus anéis seria seria sim o Murilo Cesar Vergani disse motivos para acompanhar uma oficina nerd disse 35% para acompanhar atualizar a cultura nerd 65% para manjar mais de medic 357% para rachar o bico com o Elba se emputecendo tá errado acho que não né o Oblivion Gamer disse a cabeça do Elba girando devagarzinho como ele fala que um anel vem em todos os bundles me quebrou de tanto rir pior que eu não faço fazer assim enquanto eu vou falando eu meio que faço isso por reflexo não é uma decisão consciente 23ma Fonseca disse pô eu até gostei da bandidagem descarada claro só faz um tesouro por turno mas você consegue botar em jogo no turno 2 vai fazendo tesouro no jogo todo ou usar no late game para limpar a mesa mas a carta é boa a carta é boa não foi o que eu disse a carta é boa só que ela não é 100 reais de boa né meu pô é exatamente essa a ideia do vídeo pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que vocês tenham se divertido até a próxima tchau 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 tchau